É para assinar? Não, só você tem um segredo. Bom dia. A lista de presença vai chegar ainda, não precisa assinar agora não. O que está assinando são as fichas de alunos. Isso vale como seminário... Como sem estudos. Não como seminário de ciência, nunca sei. Bom dia a todos e todas que estão aqui. A gente vai começar os seminários, um seminário temático. Os seminários temáticos da pós-graduação do ensino de ciência de saúde, eles visam reunir a comunidade do programa e outros interessados para discutir temas relevantes nas quatro linhas de pesquisa do programa. E hoje é a linha de ciência e arte que eu vou fazer então a apresentação. Eu sou Tânia Araújo Jorge e vou fazer uma apresentação referente aos projetos de extensão. Eu trouxe aqui um slide que mostra as quatro linhas de pesquisa do programa de ensino de ciências de saúde com seus 14 projetos. São 14 projetos que podem ser aplicados nas áreas de concentração de ensino formal e de ensino não formal. Então, para quem não conhece ainda muito bem o programa, a linha de ensino e aprendizagem, nós temos o projeto de aprendizagem, diversidade e inclusão. Então, toda parte também de métodos de aprendizagem, de questões para a inclusão de cegos, inclusão de surdos, enfim, toda essa temática está dentro desse marco do projeto. Depois nós temos a linha de estratégias facilitadoras no processo de ensino e aprendizagem que entram metodologias, jogos e coisas do gênero. Temos a linha de formação inicial e continuada de profissionais de ensino e saúde. Então, a parte toda de formação de professores, de formação de educadores, de formação de educação de pares, tudo isso entra dentro desse marco do projeto. E, finalmente, um projeto de avaliação, estudos de saúde na escola e impacto de ex-alunos, que é a parte mais avaliativa. Então, esse é o conjunto da linha de pesquisa, ensino e aprendizagem de ciências de saúde. Já na linha de ciências sociais e humanas aplicadas ao ensino de ciências de saúde, nós temos cinco projetos, quatro deles são projetos de pesquisa, assim como os quatro da primeira linha, e um é um projeto de extensão, que é biociências e saúde nas escolas, do qual eu não vou falar hoje, eu vou falar desse outro projeto de extensão, que é biociências e saúde na sociedade, onde entra mais a parte de ciência e a arte, também pesquisa, e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto